Foi um final de semana de movimento no cartódromo Ayrton Senna da Silva. 70 pilotos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Paraná participaram das provas da primeira etapa patobranquense de kart, o primeiro evento depois da pandemia. Ao todo foram disputadas oito categorias. A primeira etapa patobranquense de kart foi o esquenta para o paranaense de kart que será realizado aqui, dias 9, 10 e 11 de setembro. Graças a Deus, nenhum acidente, todos os pilotos satisfeitos, familiares, chefes de equipe e todos preparados para setembro para o Campeonato Paranaense. É considerado hoje o maior evento do estado e o segundo maior evento do sul do Brasil.